Salve rapaziada, mano, como é que cês tão? Mais um vídeo aqui no canal, aí velho, hoje mais um Não Escolha Porta Errada aí Já dá pra perceber qual vai ser o Não Escolha Porta Errada de hoje, né mano, qual o tema no caso de isso aí, ó Já tá tretando ali com o bichão, sim rapaziada, já dá pra perceber aqui, mano, por causa dos NPCs, rapaziada E esse Não Escolha Porta Errada vai ser desses NPCs aí que tão aí de fundo, sim rapaziada, são NPCs de Nanatsu no Taizai, velho E o Tini já tá tretando ali com o Mael ali, velho, literalmente, mano Mas aí, rapaziada, pra vocês aí que não sabem, mano, como que funciona o Não Escolha Porta Errada Basicamente, é um main game, tipo, muito, mas muito simples mesmo, tá ligado? É bem fácil de entender, não tem muita mecânica, assim Então, basicamente, rapaziada, tem esse editor aqui, tá ligado? Você vai tá apertando o botão e vai vir uma cor, pra mim veio marrom Então eu vou tá vindo aqui na porta da cor marrom e vai ter o modo de Nanatsu no Taizai, né, cor marrom O Dini vai fazer a mesma coisa, só que ele vai pegar outra cor Daí depois a gente vai pegar esses dois modos e tirar um PVP pra ver quem ganha, rapaziada E quem tiver mais pontos, tá ligado? É o vencedor E aí, Dini, já tava tretando ali com o bicho, mano? Já tava, mano, o bicho tava lembrando-me com uma cara Meu Deus do céu, o cara tá espancando um... Uma deus, não, deus anão, velho Um deus, o Mael, no caso Deus anão, Leonel Messi A graça do sol aí, mano E o outro aí, o bicho de cavida, que eu esqueci o nome Mas aí, Dinis, mano, já dá pra perceber aqui, velho Que o Não Escolha Porta Errada de hoje vai ser Denanatsu no Taizai Então, velho, já tá aí com essa espadinha, mano? Pra gente tirar, tá ligado? Aquele PVPzinho inicial Que eu sempre ganho Ah, mano, tô pronto, né? Ah, beleza então, mano Bom, PVP valendo aqui em 3, 2, 1 E começa, Dinizão E como sempre eu vou ganhar, né, velho? Porque ninguém nunca ganha de mínimo PVP inicial Então, ó, eita Calma Acabei falando demais, né? Acabei falando demais, né, mano? Infelizmente, fazer o que? Pode apertar Opa, amarelo? Paguei amarilho, hein Bom, branco Quer trocar, quer trocar, quer trocar, quer trocar Pelo amor de Deus, velho, eu gosto de branco Dropa aí, dropa aí, pelo amor de Deus Ó, amarelo, cor do sol Bom, se você... Não, ó, eu faço essa troca, tá ligado? Mas com uma condição Eu vou te entregar o vermelho depois Beleza, vermelho ou preto, lembrando Cadê o amarelo? Aqui Bom Esse modo já foi um dos mais apelandados Talvez ele seja bom ainda Olha aqui, ó, qual que você pegou? Eu peguei rei demônio dos Eldris, mano Putz, eu não devia ter trocado Nossa, velho Porque, mano, a maioria das vezes que eu pego a porta branca Vem modo ruim, mas olha Nossa Vou nem falar nada, mano Meu Deus do céu Esquece Mano, esse aqui Esse modo que eu tô, mano Esse aqui é o Vampiro 3 Mano, teve uma atualização Que ele já foi o mais apelandado Não sei se ele é ainda mais velho Vamos começar com o PVP em 3, 2, 1 E começa, mano Lembrando que vai ser nada na mão, hein Na mãozinha Tá bom, beleza Quer morrer agora ou depois? Ai, mano, depois Depois Nossa, você tomou o combo, né, velho E aí, Genizão? E aí, Genizão? Ai, ai Falei muito Calma aí Você tá perdendo vida, velho? Pelo menos Só pra me deixar feliz Não, eu tô perdendo, tô perdendo, tô perdendo Ah, tá E eu perdi tudo E você tá perdendo vida? Não É, infelizmente você venceu aí, velho Mano, rapidão Me dá um tapa Deixa eu ver Pega esse modo aqui aí, velho E me dá o seu, o rei demônio, no caso Deixa eu ver Nossa, é OPzinho Resistência 3 É, você me dava Mano Cara, como que eu não te matei, velho? Mano, às vezes tá bugado Porque eu tô com os efeitos desse modo ainda, sabe? Ah, tá Calma aí Aí, pronto, ativa o modo Calma aí, tem a regen Aí, agora sim, mano Nossa, você não me dá quase nada de dano, velho Meu Deus, mano Então Eu tenho que combar É, eu tenho que combar muito pra vencer de você, velho Mas aí, mano Efeitos aqui Efeitos tirados agora, velho Você venceu Infelizmente, caraca, Diniz Que isso, mano Andou treinando? Vermelho Eu não É isso, velho Eita, coloquei Eita, meu amigo Eu vi o modo que você pegou Foi rei demônio, né? Do Meliodas Do Meliodas, meu irmão É, você só pega rei demônio Mas, velho Agora eu venço, mano Rei fada do King, velho No caso, o rei das fadas A versão 2, ele tem O do Goloxinha e do King, tá ligado? Então, velho Vamos começar aqui esse PVP em 3, 2, 1 E na moral, velho Eu sei que eu vou vencer esse negócio aqui Porque, mano Kingzão Você não tá ligado o que ele fez na 4ª temporada, né, velho? Terceira Não, nem terminei Ah, que pena, né, mano? Ai, ai Que pena que eu sou muito rápido pra você, né, Diniz? Nossa Meu Deus do céu, velho Eu sou muito rápido, velho Eu sou muito rápido, mas de compensar Ei, ei, ei Essa minha Hoje é um dia, rapaziada Nossa, já só tomou dois tapas, mano Nossa, mano Não, de compensação, velho Eu sou muito rápido, mas, velho Mano, eu tenho resistência 5, velho Como é que eu perdi esse negócio, mano? Eu também tenho resistência 5 E sei lá, mano Só tiro 3 3 corações meus, tá ligado? Mas, enfim Como eu ganhei aqui, né, de você Meu pato, já vou dar um clique no negócio Marrom Marrom Preto Bom Ô, meu Deus Você não vai querer colocar, né? Óbvio que não É preto, né, velho Cadê? Ah, não Se eu perder Não, se eu perder com esse negócio aqui, velho Na moral Olha isso Sério? Olha isso Ai Modo divino, mano Vambora Bom Talvez eu vença Porque é demônio primordial, tá ligado? Eu tenho uma força muito boa E uma resistência também Então, é isso Tem resistência 5 PVP Bora indo aqui em 3 2 1 E começa, mano E velho Esse seu modo é disfarçar muito com o chão, velho Nossa, velho Olha o pulo desse negócio, mano Meu Deus do céu E aí, genizão E aí, mano Esse cavalão é muito chato, mano Tem hitbox certos aqui, mano Nossa, esquece Nossa Nossa, esquece, mano Esquece É lógico que você vai perder, mano Mano, você teve muita sorte, velho Mano, olha isso Você pegou Rei demônio Do Meliodas Do Zéldris Modo divino Meu Deus, velho Na moral, mano Bom Tá, velho Seu vampiro aí, ó Seu clã vampiro aí Se eu devolver meu rei zéldris aí Eu não Vai ficar comigo agora Sai fora, velho Os dois Certeza? Então, Tami Eu tô errando tudo Boa, errou tudo, velho Mas, mano, você venceu de novo, mano Caraca, velho Esquece, mano Não, falta dois, né Falta dois modos É, então Falta dois modos aqui, velho Pra vencer esse negócio aí Peguei o azul Azul? Você vai pegar o roxo O verde Não, você pegou o verde Bom, sobrou o roxo Deixa eu ver Sobrou o roxo Ah, tá Entendi Calma aí Sobrou o roxo Aham Vamos ver o que tem no roxo Modo divinidade suprema no roxo, hein Velho Por que eu tô dando tanto azar assim, mano? Olha o modo que eu pego Ô, mano Tira meus negócios rápido, velho Fazer o favor Os efeitos, tá É, meus efeitos É, valeu, mano Vai andar pra arena agora Que eu tenho aí uma surpresa pra tu Ah, mano Esse moleque Eu sei que esse moleque pegou Aquele mal do lado Do, do Da asa verde, lá Ah, não Pera aí Você pegou Ué, qual que você pegou? Divindade ou esse mal daí, velho? Esse aqui Ah, mano Ué, e complica também, né, velho? Vambora, mano Aí é foda também, né, mano? E você, mano? Você tá preparado? Ai, ai Não queria falar que não Mas tô, né, velho Fazer o que? Então eu vou começar isso aí Bom, pode contar Já perdi, já Esquece 3, 2, 1 E vambora É complicado Nossa, esquece, mano Que? Ah, você ganhou de mim Você ganhou Que? Eu tenho Eu não tinha Como que é o nome? Eu não tinha Coisa É Como é Negócio Calma Divindade Suprema Mano, minha força é quanto, velho? Divindade Suprema não tem resistência, velho Boa, valeu por ter me matado Mano, rapidão Me empresta esse modo da divindade aí Só pra ver o negócio Mano Eu vou dar um tapa pra você Me empresta o modo aí Vou te mostrar o negócio Tá clear em mim primeiro Mano, ela tem resistência 5, velho Mano, ela tem resistência 5 ainda Tem resistência, mas se liga só Vou dar um tapa pra você Você tirou Mano, você tirou uma barra, velho Uma barra? Ô, então, esse foi feito de novo Porque então eu tava bugado, velho Porque se eu dar um tapa em mim Eu tirei Minha vida caiu pela metade Eu tô nem zoando Talvez você possa Mano, não sei, velho Será que você é modo que alterou a defesa Desse negócio aqui? Mano, sei lá, velho Eu tô com seu modo aqui Eu bati Porque é vampiro, tá ligado? Ele pode Tipo, pelo menos pelo que eu sei No anime ele tem chance Tem chance de sugar sangue Pra entrar no Deixa eu dar um tapa pra você Cadê? Me dá um tapa Vou dar até Tirou a metade da sua vida Será que é a chance, mano? Eu acho que não É, eu tiro a metade Porque esse modo é a vampiro, tá ligado? Pelo menos no anime A outra aí, tá ligado? A mina ali do Dos Eldriss Conseguiu entrar, tipo No corpo do rei demônio Por causa que ela Comeu o sangue dele Tipo, sugou o sangue dele Será que foi isso? Deve ser, mano Eu suguei seu sangue aí? Caraca, que estranho, mano Pera aí, empresta o modo Rapidão de novo Pega aí Eu taquei fora, velho Foi mal Empresa aí Eu taquei fora, mano Sem querer Meu Deus do céu, velho Que merda, mano Rapidão Acho que era esse daqui, né? É, sim Era esse daqui Deixa eu ver Mas tá sem modo também Calma aí, velho Ah, tá A gente ia falar Como assim, mano? Calma aí Ah, é? Agora que você te chora metade da vida Oxi É Não, como você te chora pouca vida Viu? Eu te instalo muito easy E você me mata em dois tapas Então, você me deu dois tapas Porque logo eu morri, tá ligado? Será que eu não desbugou Tipo, o seu modo Pegou as coisas do meu, tá ligado? Será, mano? Será que, tipo, copiei? Suguei seu sangue, sei lá Fiquei com o poder da divindade Não sei, mano Mas, de qualquer jeito Você venceu aqui, infelizmente, mano Pela segunda vez, né, velho Sei lá Terceira no canal Ou quarta Sei lá Você se lembra, né, mano? Parece que você escreve no papelzinho Às vezes que você venceu Talvez Meu Deus Eu não vou nem falar nada, mano Mas, é isso, rapaziada Mano, esse aqui foi o vídeo, tá ligado? Espero que você tenha gostado E, velho, a Amaraldiniz venceu aqui Mano, caraca, eu tô na dúvida Sobre esse modo aqui, velho Literalmente, mano O modo Kuzaki Será que ele copiou os movimentos? Sei lá, mano Não sei nem o que aconteceu aí Mas, é isso, mano Deixa o like Fui!